Pai do céu Me ajuda a levar A viver nesse mundo Mostra para este mundo Que eu sou um amor Pai do céu Mas eu tenho que acertar Mas eu ergo Me perdoe Não estou vivendo É difícil É difícil Aprender A viver Pai do céu Me disseram Que o mundo é uma escola Eu me perdi E agora Me ajuda Me ajuda Me ajuda A fazer A missão Pai do céu Me perdoe Agora eu Dorei Mas que forças Perdem a caminha Eu dor Procem Que o Testemunas Me ajuda A gente Me dá pra cantar Me sustento, mas me prepara É a hora do teu filho, mas tudo morra Pai do céu Vida junto Para levar a minha cruz Para viver nesse mundo Nesse mundo e mundo E mostrar para este mundo que eu Sou uma luz É o que eu faço Mas eu tento acertar Mas eu erro Me perdoa Me perdoa Mas não sou o que quero É difícil É difícil aprender A viver Pai do céu Aleluia Me disseram Deus me nunca desculpa Mas eu ganho o que eu perdi agora A mão de amor A mão de amor Me ajuda Me ajuda a fazer A lição Pai do céu Me perdoa Para eu Conheça Da de vossas pregues A cabeça Eu Conheço A cabeça Eu Conheço Nosso É Me ajuda Me E Me Amara Que a way Que o ira Passar Eu Me 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 Te 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 Eu Te Obrigado.